Então o que você precisa fazer para não ter brancos ao gravar seus vídeos, não ter branco ao ministrar suas palestras ou ao falar suas ideias numa reunião corporativa é Uau! Seja bem-vinda a mais uma dica para o seu desenvolvimento e hoje é dia de responde. E a pergunta foi da Inezinha, ela deixa vários comentários no meu canal do YouTube e a pergunta dela hoje virou tema desse vídeo. Vamos ver o que a Inezinha deixou de comentário. Ótimas dicas, quando eu estou gravando, mesmo se estiver com todo o conteúdo organizado, ainda tem uns brancos em relação a palavras. Por exemplo, ótimas dicas, quando eu estou gravando, mesmo se estiver com todo o conteúdo organizado, ainda tem uns brancos em relação a palavras. Por exemplo, esse vídeo eu vou apresentar ou esse vídeo eu vou mostrar três pontinhos. Muito possivelmente esses três pontinhos, quer dizer, e aí vem o branco. Inezinha, e você que está me seguindo, o que é que você pode fazer para se livrar dos brancos? Você conhece alguém que quando a pessoa está lá falando, gravando um vídeo, fazendo uma palestra, dando um treinamento e de repente... Ela esquece o que ela ia falar? Ela tem o tão temido branco? Branco é um respondente emocional. Você só tem branco quando você está num estado emocional ruim. Por exemplo, muito cansada, a pessoa pode ter branco, ela... O que é que eu estava falando mesmo? Ou quando a pessoa está sobre forte pressão e ela está lá tensa, liberando um monte de cortisol no seu corpo e ela... Tem branco. Ou quando ela está muito nervosa e ansiosa, ela tem branco. Então, o que você precisa fazer para não ter brancos ao gravar seus vídeos, não ter branco ao ministrar suas palestras ou ao falar suas ideias numa reunião corporativa, é estar num estado emocional poderoso. Se você tiver com um estado emocional ruim para baixo ou muito tenso e nervoso, deixa uma sessão que você vai ter branco. Por quê? Porque ele é um respondente emocional. Para você não ter brancos, você precisa realmente estar num estado emocional de confiança, de força, de garra. Esse tem que ser o seu estado emocional. Agora, estou no estado emocional correto. O que você vai fazer? Você vai treinar o conteúdo. Quanto mais você treinar, o nosso cérebro aprende por repetição. Então, quanto mais você treinar, vai diminuir a chance de você ter branco. Agora, você está gravando um vídeo, como foi o caso da pergunta da Inezinha. E deu branco, você edita o vídeo, você corta aquele trecho que te deu o branco e você continua. Na sua gravação, por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo agora, ele é editado. Você vai ver que tem cortes secos. No começo, inclusive, eu queria fazer cortes assim, mais suaves. E aí, eu descobri que não, que no YouTube tem que ser corte seco, corte rápido, que a galera quer coisa dinâmica. Inclusive, se você gosta de vídeos mais dinâmicos, deixa aqui embaixo, vídeos mais dinâmicos. Esse é um feedback importante para mim. Agora, errou. Corta o vídeo, edita e sobe ali mesmo assim. No começo, para eu gravar um vídeo meu, nossa, eu gravava dez vezes. Por quê? Às vezes, lá no finalzinho, eu errava. Aí, eu tinha que regravar tudo de novo. Agora, com a edição, fica muito mais fácil. De repente, se você estiver pensando, Gi, eu não sei editar, eu não tenho como editar. Ok. Ok. Não tenho como editar. Aos sábados, eu dou dicas sobre, especificamente, para você falar em público online. Gravando vídeos, participando de entrevistas. Exatamente, por exemplo, como eu estou fazendo agora com você. Sábado, a dica é sobre isso. Como você já sabe, todo dia tem uma dica nova no YouTube. Um vídeo novo para você. Cada dia tem um tema. Hoje, terça-feira, é o quadro de responde. Hoje, sábado, é FPO, falar em público online. E se você quiser que eu dê dicas de edição de vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário que eu posso fazer para você. Combinado? Agora, você não sabe editar, você não edita os seus vídeos e você vai subir do jeito que você gravar, o que você vai fazer? Mesmo que você tenha tido um branco, você, nossa, esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. E aí, você continua. Deixa aquele pedacinho do branco para que a pessoa sinta-se batendo um papo com você. Agora, se todos os seus vídeos você estiver branco, volta no que eu falei anteriormente. Estado emocional poderoso. Treina, 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 treina. O cérebro aprende por repetição. Você vai ficar mais seguro de si. O conteúdo vai fluir mais naturalmente. Última dica que eu vou passar para você hoje e ela é a mais preciosa de todos. Vou chegar pertinho de você. Para de se sabotar. Para de se sabotar. Tem pessoas que têm o dom de se auto-sabotarem. Tudo que elas fazem, elas enchem de defeitos. Ela coloca em uma lente de aumento gigantesca. Isso não ficou bom. Aquilo não ficou bom. Você poderia ter feito melhor. Para. Solta o chicote. E comece a dar ênfase aos seus acertos. Valorize o seu acerto. Porque se você, cada vez que você tiver um branco, você pegar o chicote. Tchitá. Cada vez que você gaguejar, você pegar o chicote. Tchitá. Vou parar com isso que está ficando esquisito. Você vai se sabotar cada vez mais. Aí você não vai gravar. Você não vai dar palestra. Você não vai fazer nada. Então, de verdade, se você tiver com um chicote muito grande, pare de se chicotear. Comece a valorizar os seus pequenos acertos. Porque eu acredito firmemente no processo de desenvolvimento contínuo. Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Sempre. E é isso. O seu vídeo não tem que ficar perfeito. Mas ele tem que ser melhor do que o vídeo que você fez ontem. E se você está gostando desses conteúdos, deixe aí seu like. Deixe seu comentário. Porque esse canal de conteúdo gratuito, ele é patrocinado por você. Toda vez que você deixa seu like, que você compartilha esse vídeo. Toda vez que alguém novo se inscreve no canal, não se inscreveu ainda não, inscreva-se no meu canal. O YouTube entende que esse vídeo, ele é bom. Que esse canal tem um conteúdo que agrega na vida das pessoas. E aí o YouTube começa a impulsionar isso para outras pessoas que ainda não viram o meu canal, o meu conteúdo. Então, de verdade, eu conto com a sua ajuda, com a sua contribuição, para que essa mensagem atinja o maior número de pessoas possível. Do mais. Um beijo. Fique com Deus. E eu te vejo amanhã em mais uma dica para você. Até lá.